Bom, agora já sabemos por quanto tempo o objeto estará no ar. Então estamos prontos para calcular a distância que ele vai percorrer. Assim podemos simplesmente voltar à expressão central em toda a cinemática, de todos os problemas de movimento de projéteis e em todos os problemas de mecânica, que é distância é igual ao módulo da velocidade vezes o tempo. A distância é igual ao módulo da velocidade vezes o tempo. Agora estamos a falar da distância horizontal. Então a distância vai ser igual a... Qual é a nossa velocidade na direção horizontal? A nossa velocidade horizontal... A nós interessa-nos a distância percorrida na horizontal. Então, sobre a nossa velocidade precisamos saber a componente horizontal. A componente horizontal da velocidade. Ou o módulo da velocidade horizontal percorrida. E nós já descobrimos isso no primeiro vídeo. É v cosθ. Então vamos escrever isso aqui. Portanto, a nossa velocidade... O módulo da nossa velocidade horizontal é v cosθ. E por quanto tempo se deslocará o objeto com esta velocidade horizontal? Quanto tempo se deslocará? Bem, manterá esta velocidade horizontal enquanto estiver no ar. Quanto tempo permanecerá no ar? Descobrimos isso no último vídeo. Permanecerá no ar este tempo. 2v senθ a dividir por g. Então, o tempo vai ser 2v senθ. Senθ sobre g. Assim, a distância total percorrida será a velocidade vezes tempo. É apenas o produto destas duas coisas. Podemos passar todas as constantes para a frente para que fique claro que é em função de θ. Portanto, podemos escrever que a distância percorrida... Vou usar o mesmo verde. A distância percorrida em função de θ é igual a... Vou usar este azul. Este v vezes 2v a dividir por g. Afinal, é melhor usar uma cor neutra. Este v vezes 2v a dividir por g é 2 vezes v ao quadrado sobre g. Então, 2v ao quadrado sobre g vezes cosseno de θ. Cosseno de θ vezes senθ vezes senθ. E assim temos uma função geral. Se me disserem o ângulo de lançamento de um objeto, o módulo da sua velocidade inicial e a aceleração da gravidade, pode ser um problema passado noutro planeta, sei lá, eu dir-vos-ei exatamente qual é a distância horizontal percorrida. 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 A distância horizontal percorrida.